Você acha que eu pirei geral, né? Mas se eu deixar ele passar batido, ele vai ficar me azuclinando pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que ele ia conseguir encarar ele na moral. Eu sei o que é esse aqui. Nem um pouquinho mesmo. Você parece um herói de verdade. Eu trouxe uma coisinha pra... Não, 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 não! Pode ir cuspindo isso! Ah, eu tenho que te ensinar tudo sobre comida? Fecha os olhos. Agora, dá uma mordida no... Não, 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 não! Eu não entendo. O que é isso, Stu? Então você não ouviu nada do que eu falei? Em primeiro lugar, isso é besteira. E em segundo, a Melissa é uma grande vaca.